A Babilônia tem um novo rei. Provarei que depois da morte de Nabucodonosor, eu é que deveria ter ocupado o trono, e não um fraco como é vil. E antigos desejos de vingança. General Arioque! Como pode cometer tamanha traição, Nebucaradã? Porque o poder também traz inimigos. O Rico e Lázaro